Oferecimento Olá Márcio, olá você que se liga aqui na TV Informativo Hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente, a gente atravessou o rio para trazer as informações do tempo para quem se liga na nossa programação A gente está aqui no Porto de Estrela e ao fundo a ponte entre Lajeado e Estrela sobre o Rio Taquari, um dos nossos cartões postais que o Alexandre mostra para a gente enquanto a gente está trazendo as informações para esse fim de semana para o clima aqui da região E neste fim de semana a tendência é de tempo seco e muito frio Uma massa de ar polar chega ao Rio Grande do Sul outra vez e derruba as temperaturas entre o sábado e o domingo e o início da próxima semana, muito frio mesmo Tem previsão de geada para praticamente todos os municípios Especialmente na madrugada de domingo e na madrugada de segunda-feira Então o pessoal que vai estar aí participando de eventos, que vai estar aí pela rua tem que botar um casaco porque vai ser bastante frio, principalmente à noite Vai voltar para aquela tendência dos últimos dias O amanhecer frio, noites muito frias e tardes um pouco mais agradáveis Vamos ver no mapa então como ficam as temperaturas deste fim de semana em Lajeado O sábado será de muito sol e quase nada de nuvens Mínima de 5 graus e máxima de 17 graus No domingo geada, campos brancos em Lajeado, isso mesmo Depois que sai a geada tem o sol Mínima de 3 graus e máxima de 17 graus no domingo Na segunda-feira outro geadão Mínima de 4 graus e máxima de 16 graus nesta segunda-feira em Lajeado Este foi então o Boletim do Tempo A gente volta na próxima semana Ótimo fim de semana a todos Até lá Oferecimento Tchau 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 Tchau